Boa tarde, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Livraria. Hoje eu trouxe pra vocês esse conjuntinho com 12 cores da Cis, essa é da linha Lúmina, e eu vou testar tudo com vocês, mostrar tudo certinho. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, curte e comente com seus amigos, ativa o sininho pra não perder nossas notificações novas. E bora lá começar o vídeo, então! Pessoal, então nesse conjuntinho com 12 cores, a gente vai ter 5 cores neon e 7 cores pastéis. Eu vou testar no papel pra vocês verem como fica, tá? Fica muito bonitinho, muito, muito... Fica um tracinho mais fininho, ele é mais estreito. E por ser mais estreito, você consegue fazer um tracinho de 1 a 3 milímetros, gente, que é super bonitinho. Ele é mais estreitinho que o Estabilo Boss. O Estabilo Boss, ele tem a pontinha chanfrada mais grossa. E ó, tô mostrando aqui pra vocês, a pontinha dele é bem fininha, olha só. E as cores são muito bonitas, pessoal. Ela não fica tão forte, que você não consegue nem ver o que você grifou, mas também não fica tão clarinho. A ponto de você não conseguir ver o seu marcatexto. Eu tô testando aqui com vocês no papel. Esse daqui é o amarelo, ó. Depois a gente vai ter o verde, laranja, rosa, azul, em tons neon. E depois a gente tem os tons pastéis. Vão ser as mesmas cores, tá, pessoal? Tanto azul tem neon, quanto azul tem pastel. E a gente vai ter uma diferencinha, que é o cinza. Ó, aqui tá mostrando pra vocês. O tom neon, que tá em cima do roxo, vai ser o azul neon do outro lado. Eu coloquei no mesmo do pastel, mas vocês conseguem ver a diferença, ó. E aí tem o cinza também, que é uma cor muito bonita. Dá pra você fazer sombreado e tudo mais. E esse foi mais um vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei aqui pra vocês mais um lançamento. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!